Solicita aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias a sessão desta quinta-feira, dia 19 de setembro, em votação, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Voto sim, senhor presidente. Quem falou? Renato Nunes, sim. Renato Nunes vota sim. Voto sim, senhor presidente. Renato Oliveira vota sim, presidente. Renato Oliveira vota sim. Elisandro Fiusa, sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei 95, barra 2019 foi aprovado por unanimidade. Com as ausências, Arlindo Bandeira, Gladys Frizzo, Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão. Em apreciação, apareceu de redação final. Apoio...